Agora você vai receber o que merece! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 3 3 5 5 5 6 6 7 8 10 Seu monstro miserável! É, a continuação desta luta será muito divertida. Eu jamais vou te perdoar por isso! Posso sentir-se o que? Seu monstro miserável! Seu monstro miserável! Seu monstro miserável! Aumentado 10 vezes! Kamehameha! Seu monstro miserável! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai receber o Kamehameha aumentado dez meses mesmo que eu fique sem energia. Agora você vai receber o que merece. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.